Picho não está pegando, a gente pode disfarçar, não, pra nós, pra todos nós, as armas somos nós. Opa, vamos lá pro quadro, tá pelo dinâmico e... Então pode soltar a vinheta porque começa agora a resenha. Olha aí, olha, 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 olha. Muito bem. Vamos fazer dinâmico aqui, o Bolsonaro ineligível? Essa é a questão, é hoje, tem uma declaração do Bolsonelson aí, parece que no Rio de Janeiro foi abordado pela imprensa, deve ter um trecho muito rápido, se ele tem ou não a bala de prata que ele tanto fala. Bolsonaro com vocês. Bala de prata é bala de prata, é para o futuro, se porventura acontecer, aquilo que eu espero que não aconteça, que eu ainda conto com a isenção da maioria dos integrantes do PSN. Mas o presidente teria a presidência do PSN na mão do Luiz Marques? Mas se eu falar para você, é para dormir em 26, meu Deus do céu. O que nós pretendemos em 26? Pretendemos disputar as eleições. Boa, daqui a pouco a gente vai trazer a informação da votação aqui da Blazic. Quantos votos vão ser para Bolsonaro? 5x3? 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 Ou 6x1? É. Está com cara de 6x1, viu? Está com cara de 6x1? 6x1? O Blazic? São 7x1. Quantos votos? São 1x1. 7x1. Então não dá para ser 5x3. 5x2. 5x2, né? 5x2. São 7 votos. Ou é 5x2 ou é 6x1. Que é o Andréa em Moça lá e o... Ou é 6x1. 5x7. Ou é 5x2 ou é 6x1. Mas tem uma dúvida que assim, se já deu 5... 4 já acabou. Acabou, não adianta pedir lista. Já... Já era. A gente está parecendo o Caza Grande fazendo conta. Já Elvis. Já Elvis, meu. Já Elvis. É um assunto do momento aí desde as 9 horas. É um assunto do momento que todo mundo já sabe desde... Mas ninguém sabe a votação. Desde 2018 a gente já sabe. Já sabe o que vai acontecer. Exatamente. E vai ficar muito tempo. Bom, é o seguinte. Essa seria boa para o fuzil depois do Estênio Garcia. Você viu que o ator argentino fez mais de 30 cirurgias. Para se parecer com o Rick Martin. Rick Martin. E quase perdeu a visão. Que triste, né? Mas é um absurdo. O Samuel Francisco Mariano Javier Ibanez foi vítima de um médico que injetou óleo industrial em seu rosto. O líquido estava ficando dentro dos meus olhos. Ele disse... Olha a foto para ficar parecido com o Rick Martin. Vamos ver se ele fica parecido ou não. Na tela. Está parecendo o Zé Bonitinho. Está parecendo um joelho de elefante. Está parecendo o Luquinha. Né? O suíte falável. O óculos ser humano. Lembra do quem humano? Está parecendo comigo, meu. Pelo amor de Deus. Um boneco joelho. Não, senhor. Está parecendo comigo, malandro? Sabe o que pode acontecer? É o Rick Martin brasileiro. É só uma coisa para você. É o Andrade depois da balada de ressaca, Emílio. É o Andrade no sabadão. Hoje ele vai estar... Depois do UFC. Depois da Grey Goose que ele pega a garrafa. Deixa eu falar uma coisa para você. Me diga. Arsísio. Vocês ficam dando ideia. O fuzil quer ser Rick Martin, pode ser. Não pode ficar dando ideia. Ideias ruins. Ideias ruins. Olha ele, olha lá. Olha lá. Olha o Rick Martin brasileiro. Aí é quando desinchou. Vamos lá. Vamos lá. Olha. A Madonna que você gosta tanto. Porra, a Madonna teve o piripá aqui. Exatamente. Essa é a notícia. A Madonna está em perigo. A cantora está enfrentando problemas de saúde e precisou adiar sua turnê em comemoração aos 40 anos de carreira. A Madonna, que tem 64 anos, foi diagnosticada com uma grave infecção bacteriana e está internada na UTI. Informou o empresário dela. Não, já saiu. Alguns sites alarmistas publicaram que talvez os sites, calma. Ah, os sites. Os sites. E você está alarmando. Os sites. Os sites. Os sites. Os sites. Lá na porta do motel. Mas não vou falar. Depois você vai contar suas histórias com o empresário da Madonna. Mas é para um outro programa, Emilião. Bastidores aí do rádio brasileiro. Emilião está bem. A Madonna já está bem. Só mudou os shows. Já está no quarto. Já saiu da UTI. Não pode ir. Estava em Tubê. Não, teve alta já. É, mas estava em Tubê. Ela teve um piripex. Estava desacordada. Foram lá. Cuidaram da Madonna. Agora está bem. Rua em Tel Samy. Rua em Tel Samy. O Samy está em Caco. Fica abraçando o Morgana. Abra aí, ó. Mas o Samy parece, você vai ou não, está confirmadíssima a presença do nosso presidente Luiz Inácio para o grande foro de São Paulo. Eu disse. Hein, professor? Eu disse. Acontecerá em Brasília e a presença do Lula reforça uma imagem, obviamente, negativa do petista no Brasil e no exterior. O tema central é o esforço pela integração de nossos países e a construção de uma ordem mundial, multipolar e, acreditem, democrática. Sabe quem falou isso? Glaze Hoffman. É, precisa ver quantos ditadores vão aparecer no foro de São Paulo. Ordem mundial, multipolar. Quantos ditadores vêm? Essa é a questão. Boa. Ô, Daternão, parece que você não vai nem pular. Já pulou do cavalo novamente, meu querido. É lógico, velho. Não tem festinha, não. É isso mesmo, velho. Eu mandei cancelar a festa aí. Vai, ô TP, tá dormindo, ô porra. A festa da minha candidatura à prefeitura de São Paulo. Vai que na hora eu dou pra trás. Então, não, esse negócio de dar pra trás não que eu sou espada, hein, velho. Por enquanto, eu acho que eu quero ser prefeito, mas pode ser que mude também. Eu não vou querer... Você concorda comigo, Daniel? Eu concordo. Mas seria por causa da filiação, mas ficaria implícito que eu sou candidato. Seria... É queimar a etapa, velho. E eu já tô filiado, eu não posso queimar a etapa, não posso correr o risco de desistir de novo. É um absurdo anunciar a candidatura um ano e meio antes. Não adianta me pré-candidatar, desistir. Aí é desmoralização. Exatamente. O Daternão não vai, Emílio. Não vai, né? O Daternão vai e volta, né? Ele não vai. Ele não vai e... É o exalta-samba da política. Exatamente. É o que isso. Exatamente, volta. Por falar em cara de pau, 10 dias após o acidente do submersível, a Ocean Gate mantém um anúncio de viagem, acredite, ao Titanic em 2024. Sammy, a passagem custa aproximadamente 1 milhão de reais. Mas dita e de volta. Inclui acomodações privadas, todos os treinamentos necessários, equipamento de expedição e todas as refeições a bordo. O valor ainda inclui um seguro de viagem agora e pessoal. E foram divulgadas as primeiras fotos que restou do submersível. Olha lá, do Titanic. Muito triste essa história. Os caras estão anunciando de novo. Não é possível. O que eu... Ué. Ué, o carro... Pô, o negócio nem vai. Eu sei, você tem a... Mas o que eu não entendi é o seguinte. Você fica dentro do submersível. Sim. Você não pode sair. Não. Você explode lá. Você morre. Você implode. Agora, por que você não manda uma sonda não tripulada e vê igual na tela da sua TV? Pois é. Não tem por que você ficar dentro do negócio e você não tem interação. E você é pilota, né? É. Eu, sinceramente, acho que eles estão perdendo o negócio. Porque, ó, custava um milhão antes pra ver só o Titanic. Agora que tem mais coisa, eles deviam comer mais. Tem mais coisa por lá. Entendi, viu? Entendi. É, meu amigo. Bom, mas entre loucuras e outras, vocês viram o que aconteceu? Após consumir bebida alucinógena, turistas andam nus pela Colômbia. Três pessoas tiveram que ser levadas para o Hospital de Caldas, na Colômbia, após tomarem uma bebida alucinógena. E estavam pela cidade lá, segundo o jornal El Tempo. Gostoso, hein? Todos eram estrangeiros e beberam o chamado Yajé. Já tomou um Yajé, Sany? Yajé. Não, Yajé. Você tomou um Yajé? É o meu Yajé. Você já. É um Ayahuasca? É um Ayahuasca. Você já tomou no Yajé também? É um Ayahuasca, mas é um Ayahuasca meio peruano e tal. E tem a maca peruana. Eu já tomei e fica muito louco, principalmente quando você fecha os olhos, você vê uma espiral assim. Pelado. Né? Tomei com o Fábio Rabin. Eu lembro. E o Pajé, na verdade, ele estava com o puné da Coca-Cola de 1985. Ele era patrocinado. E os javatelis adidas. Isso. E bermuda da Umbro. Isso. Foi na Amazônia peruana, em Iquitos, onde a gente fez essa matéria. O Pajé. O Pajé. Como não confia no Pajé. Pelo amor de Deus. E nem confia no Joe Biden. O Joe Biden está praticamente cada vez mais gaga. O presidente dos Estados Unidos cometeu uma nova gafe e afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, está perdendo a guerra no Iraque. A frase foi a diferença de dizer, realmente. A frase foi a diferença de dizer, realmente. Mas ele, Putin, está claramente perdendo a guerra no Iraque. E ele está perdendo a guerra em casa. É, o Biden está muito charopex, né? O Biden está zoado. É. Tá. Mas não é só o Biden. Não é só o Biden. Não é uma exclusividade. É importante falar que não é só o Biden. Inclusive fizeram um... Tem os comentaristas da Globo News e colocaram uma montagem da Inês Brasil falando sobre o Putin, né? Putz, é uma miséria. Está mais louco que o Biden. Vamos lá, essa montagem maravilhosa que fizeram na internet. O Brasil, o mundo todo, entendeu? Então vai ter que acabar, então, com os presidentes todos do país. Por que não vai lá pegar o Putin? Por que não vai lá pegar o Putin? Vai lá pegar o presidente Putin. Maravilhoso. Vai lá pegar. É um Leonardo, né, Emmanuel? E o legal é que ela está séria. Muito bom, muito bom. É muito, muito bem bolado, né, Emiliano? Quem que fez? Dá o crédito? Não, na verdade é o seguinte. Eu não tenho crédito porque rodou na internet, no Instagram. É o Robelono. Não, não tem, não tem. Ah, não tem dono. Não tem dono. Ideias não tem dono. Quando tem um cara que faz... Claro que tem, alguém fez. Então quem fez, parabéns, mas eu não faço a menor ideia. É aquele velho imagens da internet. Exatamente. Não, mas alguém fez. Alguém. Então parabéns. Parabéns pra quem fez. Pelo genial. É. O que mais? Tá bom. Olha, eu terminaria aqui, mas eu vou fazer uma rapidinha aqui. Não, tem essa boa, essa até tinha selecionado. É? Então vou deixar você, vai lá se solta. Sabe que na Coreia do Sul, Coreia do Sul, o sistema de idade é o seguinte, nasceu, você não nasce com zero anos, você já nasce com um ano. Conta na barriga, né? É, não, não é porque conta na barriga, é porque é um ano incompleto. Um ano incompleto. Aí a cada um de janeiro, você acrescenta um ano. Então se você nasceu no dia 30 de dezembro de 2023, no dia 2 de janeiro de 2024, você já tem dois anos. Nossa. E aí dá uma confusão, porque não é esse o padrão internacional. E agora eles vão voltar ao padrão internacional, então as pessoas vão reduzir de um a dois anos na idade, vão ficar mais jovens. Então é uma notícia bastante curiosa. Nossa. Eu tenho 20. Que notícia boa. Falei pra você. Vou dar outra também que não vai mudar nada. Não vai mudar a história. Não, mas achei curioso. Vocês falaram da Coreia, da Coreia do Sul. Do Sul. Tem a Coreia do Norte. Sim. Do nosso amigo Kim Jong-un. Isso. E tem o pai, tem a dinastia dos Kim. Sim. E eles são brigados com o Japão. Aí o que ele fez? Lá ele manda. Ele manda mais que o... Que Deus. E lá ele manda mais que os PT e os... Tudo junto. É sem brincadeira. Não, lá eles mandam. Não tem Instagram. Aí o que acontece? Ele tem treta com o Japão, eles são brigados com o Japão. Ele mudou o fuso, horário. O fuso da Coreia do Norte é meia hora antes. Ah, pra ficar... Pra ficar sem... Sem estar no mesmo fuso. Que doideira. Tá vendo? E o Japão não deve ter ligado. Não, mas deve ter alguma explicação. O Japão está cagando pra isso lá. Não, é pra isso. Fez muito bem o Japão. Passarinho que agora... É meia hora. Mas tem uma explicação. Por que que é antes? Porque ele quis. Ele quis. Ele manda. Ele faz o que ele quer. É a frase que em coreano que eu vou traduzir. Que é passarinho que acorda à tarde e bebe água suja. Vamos, vamos. Vamos nessa? Vamos nessa?